Quero aproveitar que nós temos agora um novo quadro aqui, que é a hora do fujão, não é? E eu vou mostrar esse cabra que deu no pé na hora do fujão, ele é acusado de um homicídio em socorro. Lá no São Braz. Mostra a hora do fujão. Nós estamos fazendo uma vieta na hora do fujão. O Sandino está aqui, esse cara é foragido e a polícia procura ele. Qualquer informação, não é? Liga para o telefone 181, diz-se denúncia, ou o telefone do grupo de operações especiais da polícia civil, que está aí, vai botar no teu vídeo aí embaixo, ou diz-se denúncia, ou 190-181 ou GOI, grupo de operações especiais da polícia civil. Está aqui, na hora do fujão, está o seu Ícaro Salles Amorim, acusado de um, a tentativa de homicídio, né? Um homicídio lá na cidade de socorro, lá em povoado São Braz, né? Ícaro, o conselho que eu lhe dou é melhor você se apresentar, porque você vai ser preso a qualquer momento. Não tenha dúvida, procure um advogado, se apresenta ou liga para a gente, quem vai te buscar. Tá bom?